Alceu, você falou que as músicas para você vêm como uma história, contou um pouquinho da composição da Tropicana, como foi ali o processo. E tem a Belle de Ju também, tem essa coisa sua com as mulheres, do modo como você canta as mulheres, um modo muito sensual e muito evocativo. Qual que é essa sua relação com a sensualidade, com a coisa da mulher, da musa na sua música? As musas estão presentes na minha obra o tempo todo. E eu tenho uma relação muito forte, com meu pai também, com a minha mãe, muito forte. Não vou dizer que sou... é de piano. Já escrevia de piano de brincadeira. Com a minha mãe, muito forte, nunca ouvi... Porra, nunca briga, só paixão, uma coisa assim. Meu pai também. Mas as mulheres eu gosto de admirar, de ver. Mulher, eu acho um ser muito melhor do que o homem, na minha cabeça. Por quê? Eu nem acho. Primeiro, elas são muito organizadas, viu? Muito organizadas. Vão tomar conta do mundo. Agora, por amor de Deus, não virem também igual o que os homens fazem com vocês, não, viu? Tá bom, pode deixar. Deu um lugarzinho para a gente também? A gente vai dar, pode deixar.